Música Oxi, neném Conta tu Que neném Neném Vem cá Neném Eu falei neném 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 Me escutaram nê chat Que neném Eu falei neném O chat sabe, o chat sabe Eu dava a falar Que eu não to treinar na área 51 por conta dos contratos, né? Você não pode, tipo, não pode, por nada? Não, eu posso, mas não posso, tipo, gravar. Você não pode fazer um vídeo lá comigo, uma live? Não, eu posso. Ou a gente vai ter que ir para a Academia X por causa da Max. Não, aí eu posso, tipo. Eu queria fazer uma live, não é, na Academia. É, mesmo, né, você tem que ir, você tem que ir. Tem que ter mais cor. Rapaz, aonde? Que isso, Batista? Também com as criaturas e as bombas que o Johnzinho está tomando. Estou tomando é nada. Nada, filho, nada. Quinze dias só de treino, pô. Pô, mas isso não tem uma gordurinha, né? Então, tem que ser assim, tem que ser assim. Conta aí com quem nós estávamos treinando ontem. Pô, ontem nós estávamos treinando lá na Academia. Com quem? Juta mais pra cá aqui, ó. Eu e o Martito, estávamos lá treinando, sei o que. Tira um, 30 no supino, 40 no supino, porque os pais não treinam fofos. Estavamos lá treinando, adivinha quem apareceu? Quem? Ramodino. Poxa, né, o homem é grande. O homem mesmo é grande. Botou você pra treinar. Não, não, nós já acabamos. Mas foi que ele chegou, viado. Nós cedeu a Academia Famosa. Não, ele tem a presença. Não, ele tem a presença. O último set aqui, já estou indo embora, viu? Ui, ele tem a presença. Ele tem a presença. E, rapaziada, já vou falando logo. Não ia falar, né? Mas a gente está criando um projeto que a gente vai pra Angola, né, Matista? Pô, falou que não ia falar. Você não falou que não ia falar? Não, mas pra galera da Angola ficar esperando nós, né? Pô, falou que não ia falar. Olha aí, ó. Não tá cedo pra ter passarinho. O que é isso? É o recente. É o recente. É o recente. Se tiver um bicho, se tiver cobra, não vou, não vou. Irmão, hoje a gente vai fazer com você um jogo, pô. Relaxa. Não, mas você falou que é jogo de bicho. Jogo do bicho. Eu sou bicho. Não, o quê? Não, que jogo do bicho? Eu sou não binário. Não. Você tem medo de cobra, velho? Eu tô rio, pô. É sério mesmo. Mardão do Marcos, você não tem. Ah, para de falar só. Ontem você não reclamou. Ah, Matista, cala a boca, cara. Cala a boca. Cala a boca e reclamar inteira, velho. Tem que divulgar a live, mano. Ah, fala à toa, mano. Fala à toa. Já vou. É, mano. Que bicho tem? Não, esse aí é meu... Apaziada, live ou... Oi, quem tá aqui em casa? Fala, família. Fala aí, monengue. Entra abaixo. Clica no link, tamo ao vivo. Vem, tá só começando hoje, domingo. Cadê? Já vou divulgar. Achei. O quê? Meu celular. Rapaz, não tem nenhum bicho solto aí, não, né? Ah, achei. Eu tenho medo. São quantos bichos? 20. Para uma pessoa? Não, pô, você é louco. Tá vindo você, Ruyter, Gordona XJ, Boca. Pô, será que o Ruyter vai dizer Bussame Musconza? Mano, pede para ele um iPhone. Será que ele vai dizer Bussame Musconza? Será? Ah, eu quero Kwanza. Mano, como é que eu compro Kwanza? Hã? Como é que eu consigo Kwanza aqui no Brasil? Tem que ir lá para Angola. Tipo, mil reais em Kwanza, eu sou milionário lá. Não, calma aí. Tipo, é milhão? Mil reais já é milhão lá? Não, milhão é cinco mil. Cinco mil reais. Cinco mil já é um milhão. Um milhão de Kwanza. Mas aí, tipo, você comprou uma Coca-Cola, já é 20 mil Kwanza. Não, calma aí. Coca-Cola, quando eu estava em Angola, dois anos atrás, estava 200 Kwanza, em lata, assim, em garrafa, você não vê? 200 Kwanza. Salário mínimo é 35 mil. Eu acho que convertendo em reais, dá quanta? Convertendo em reais. É, 80 reais. Ué, uma Coca-Cola é 200 Kwanza? É. 250 Kwanza. Nem. 10 reais, rapaziada? Não, que 10 reais? 35 mil salário. Olha. Não, só... Agora tem que converter. Tem que converter. Não, 200 Kwanza é um real. 200 Kwanza é um real? Uma Coca-Cola é um real? É isso. Uma Coca-Cola é um real. Que? Eu acho que quando eu estava na Red Bull, era 500 Kwanza, eu acho. 500 Kwanza, eu acho. 500 Kwanza. Vou comprar Coca lá e vou trazer para cá. A Coca é mais barata na África. Vai importar? Porra, vou comprar Coca lá na África e trazer para cá. Leva lá. Queria alguma coisa tua? Leva lá, porra. É. É só fazer isso. Não, não. É um real. Não, eu estou a falar. O Joe... Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola para vocês safadinhos aí, viu? Coca-Cola. E se eu ia levar aqui Coca? Cola. Ah, Coca-Cola. É. Ah, entendi. Mas, continuando. Ah, para subir para Angola? O que vocês acham, pessoal? Tipo, para eu viver bem lá. Se eu for passar uma semana, um milhão de Kwanza dá? Não. Não dá? Não. Caralho, eu gasto tanto assim. Ó, o maior hotel de Angola, quando eu estava a pesquisar para fazer um vídeo, que é para alugar, acho que o diário estava a 200 mil Kwanza. 200 mil Kwanza é salário de pessoas lá. Diário de um... Cara, cadê? Já vamos ver aqui. Já vamos ver aqui. Com um, aqui, ó. É, Luanda Hotéis, né? É, o maior hotel, vai. Hotéis em Luanda, aqui, ó. Caralho, meu cão. Vamos jogar em Abril, né? Aqui, aqui. Só para fazer uma pesquisa rápida. Duas pessoas no quarto. O quê? O quê? Hã? Rápido, pesquisa rápida. Duas pessoas no quarto. Qual é o brabo? Essa aqui é Pixana. Essa aqui é Intercontinental. Esses são os maiores de lá. É o mais brabo de lá. É, é. Ou é esse aqui, Continental Horizonte. Não, nem. RK Suite. Ó, tem uma vista bonita, né? Epic e Sana. Imagina. Ó o Epic e Sana. Imagina, ir lá no Epic e Sana. É o Eteu. Hotel Presidente. Hotel Chesu. Fly Hotel. Macoco Resort. Caralho. Parece que estava lá. Epic e Sana. Não sei por quê. Macoco Resort aqui, ó. De frente para o mar. Olha aí. Na igreja. É uma ilha. É chamada Ilha do Mussul. É muito bonita. E no Airbnb? Será que tem umas roncaria? Será que tem casa? No Airbnb? Para alugar umas casas roncaria? Tem roncaria? É. Que casa é essa aqui, pô? Que casa é essa aqui? Feá, é feito trilha sonora, Feá. Casa é, irmão. Quando você olha, faz o barulho. Angola. Luanda é o lugar mais bonito de lá. Luanda é a capital. Mas o lugar bonito para a gente conhecer. Meu, Benguela. Benguela é a minha cidade, tem praia. Sem clubismo, cuzão. Sem clubismo. Sem clubismo. Eu sou do Real Madrid. Sem clubismo. Você está querendo ir para a sua cidade. Você fala, né, Batista? Não, que isso. Não, não, não quero. Benguela. Só para ver aqui, vai. As praias. Eu queria saber nadar, mas o pai não ia com a mãe. O Júlio está aí. Só tem dois. Tem três Airbnb. O Júlio está aí. O Júlio está aí? O Júlio do Estado-Semite. Cadê? O Júlio está aí. Olha, neném. Só o quarto. É só o quarto, pô. Na casa de alguém. Aí, para você fazer os negócios, lá, fazer Airbnb. Fazer Airbnb? É, cria os Airbnb ali lá em Benguela, velho. Só tem seis. Só tem seis Airbnb lá em Benguela. É isso, né, que é? Não tem. Não tem. Como é que fala? E Luanda? Tem hotel com os hotel. Onde que é Luanda aqui? Luanda. Onde a gente vai chegar? Tem hotel, não? Tem, tem, tem. Ai, ó. Vamos lá. Ó. Bangalô, em... Ó, o Bangalô. Hum. Fala. Ó. Fala do Bangalô. Esse é onde? Luanda? É Bangalô. Apartamento. Ó. Ah, o pessoal também falou Namíbe. Namíbe também é uma província bonita. Amíbe? Namíbe. Ó. Nenha. Casa de campo, ó. Que brava, ó. É, se eu gostei. Caralho, será que lá tem Galinha da Angola? Eu tenho. Eu tenho na fazenda. Comprei Galinha da Angola. Galinha da Angola. É? Galinha da Angola. É? Galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco. Ele fica assim. Galinha que fala? É papagaio. Tá fraco. Tô fraco, tô fraco. Não, Galinha que fala? É, pode. Espírito, tá feitiçada. Não. Vou te levar, ela fala. Ela é da Angola. Galinha da Angola. Cusão, esse é o hotel. A galinha fala, tá fraca? Tô fraca, tô fraca. Que isso? Esse é o hotel intercontinental. A galinha tá dura. Esse é bom. Esse é o hotel. Esse é o hotel que eu vou ficar. Intercontinental é ele. É, intercontinental. Tem academia. Tem massagem. Gostei. É ele, cuzão. Opa. Ó. Uma semana. Em Luanda. Mas aí a gente não vai ficar todo dia nesse hotel. Por quê? A gente tem que ir pro deserto. Sim. E pra ir pro deserto, como funciona? Namíbe. Mas no dia que chega tem que tomar um banho, descansar, né? Angola, Namíbe. Namíbe. Assim? Isso. Moçambê. Ó, Nenha. Namíbe. Moçambê, Nenha. Como é que escreve Namíbe? Tá certo, Nenha. Deserto do Namíbe. Tá aí. Cadê? Ai, que coisa linda. Tem girafa lá mesmo? Tem, Nenha. Olha. Eu tô querendo comprar girafa, mano. Será que lá dá pra comprar girafa? Como é que você vai trazer a girafa? Como é que você... Não, aí a gente... Relaxa. Primeiro a gente tem que cobrar. É 10 mil dólares que eu tava pesquisando esses dias. Mas girafa? Onde você vai botar a girafa? Eu vou botar lá na fazenda. Não, 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 não. Não começa, não. Vou botar a girafa lá na fazenda mesmo. Isso. Lá no Rio de Janeiro. Você tá achando que aquilo lá é um zoológio? Nem, eu compro um hipopô, Otamu. Caralho, brabo. Gostei. Um leão, um leão, um leão não é bom. Não, tem um monte. Não, um leão não pode. Não pode. Pode, tigre pode no Brasil. Tem um monte lá, você quer? Tem um monte lá. Tem um monte lá. Tem tigre lá? Atacou outro dia. Sério? Atacou um... Leão? Um cavalo. Não, um tigre. Ah, e aí? Ah? Um leopardo, sei lá o que que era. Atacou lá. Olha. O leão? Hã? O leão atacou? Não, o leão não. Ah, tigre. Foi uma onça. Falaram que foi uma onça. Tem que comprar. Tem que ter um simba. Tem que ter um simba. Não, falaram que foi uma onça. Um simba? Um simba. Vocês estão achando que vocês estão aonde? Mano, nós vai ter que achar alguma coisa, entendeu? De guia turístico. Porque eu já vi que você não conhece o próprio país, Silvio. Não, eu não conheço muito. Você não conhece Angola. Não, não, vou te explicar. Tu não conhece Angola. Eu vou fazer isso pra você. Eu vou explicar. Eu já vi que você de angolano só nasceu na... Porque conhecer tu não conhece. Não, eu vou te explicar. Nenhe, Nenhe. Eu não tive muito dinheiro pra viajar no país todo. Mas eu conheço os lugares ponturísticos. Se você pesquisar Sete Maravilhas de Angola, pesquisa aí. Sete Maravilhas de Angola. Vai aparecer você. Não, o que? O que é isso? Calma aí. Mãe, sabia que o Marco é namorado do Batista? Não, não é mentira. Não, não, mentira. Os cara é namorado. Tô cristão, é que... Religioso. E agora só porque é religioso não pode... O Papa falou que pode. O Papa falou que pode. Não, não. O país... Ontem, ontem... É porque vocês moram juntos? Não, ontem saí com três meninas ainda. Juro. O Papa já aprovou. Eu sou cristã. O Papa? Que palavra Batista? Mas você não escolheu a menina pra você? Não, o pai... No vídeo? É, mas... E aí, não rolou? É que o pai é... É fraco? Tá, calma ali. É o quê? É fraco? Não, o Marco... É tímido. É tímido. Ah, é tímido. Viu como ele conhece o Marco? Viu? Viu como o Marco conhece? O Marco fala, ele responde. O que é que é um remedinho? Eu tenho aí. Não, de quê? Não, foi... Eu dou pro dião todo dia. O remédio já tá aqui. Eu sou africano. Um remedinho? É africano? Mas já nasceu com o remédio. É aqui. Olha. É, é sério. Viu? Vai dar clipe. Porque eu falei que eu te dou remédio todo dia. Ele nem ouviu. Mas eu tô com o remédio mesmo. Fica aqui, ó. Bufo. Nenha, não levanta. Levanta. E com o remédio? Só que eu tô tomando o remédio que abaixa. Aí o outro levanta mais do que abaixa. E fica mais pra cima do que pra baixo. Nenha. Pesquisa aí. Pau de cabinda. Quê? Pesquisa ali. Pau de quê? Pau de cabinda. O que que é isso? Vou te mostrar o que é remédio, Nenha. Rapaz, eu vou pesquisar, vai dar merda. Pau de cabinda. 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 Binda. Binda. Isso. Assim? Meu Deus do céu. Nenha. Nenha. Pau de cabinda. É natural. É natural. É mais natural. Irmão, isso é ostra. Só você chupa uma ostra pra tu ver. Não, nem ostra, Nenha. Essa música é tão natural. Quanta luz. É essa. Essa música foi dedicada pra esse pau. Rapaz, olha. Vou plantar isso na palha. Mito perigoso. Mito perigoso. O que? Mesinha. Ilegal. Tu tá me passando droga, ilegal. Passa a ser ilegal. Não, Nenha. União Europeia, ó. Nenha. O proibido da Europa. Isso nem pau de cabina, Nenha. Isso não é, não. Calma, isso aqui é AD. Tá trazendo um monte de remédio aqui. Mito perigoso, ó. Mito. Vou plantar. Hã? Vou plantar. Vai mesmo? Eu tô lá na fazenda. Uma árvore dessa. Pau de gambia. E aí? Que que é isso aqui? E a bula? Pau de cavalo. Também dá pra plantar. Eu acho que esse aqui que tu tá procurando, não? É não, esse de cavalo também tá exagerado, né? É. Eu acho que esse aqui, cuzão. Não, não. Pau de cavalo. Olha, olha lá. Eita. Gel. Antes pra depois. Olha, a banana cresceu. Que isso? O antes e depois reproduziu. Essência brasileira. Marca que vai gostar. Licência. Ô, nenha. Não, nenha. Vamos ver o local lá que vocês estavam vendo? Ah, vamos ver. Vocês mudaram o conteúdo. Vamos ver, vamos ver. Você tinha ido pro outro? Sete maravilhas. Anota aí, chat. É. Aperta. Olha. Gostei. Não pega a internet que pega? Nenha. Não, porque eu levo a Starlink, né? Você é o John. Você tem a Starlink. Eu vou fazer uma... Tem que fazer a mochilinha. Aí, Marca. E a mochila? Fica pronta? Tá pronta a mochila? Não. Se não, vai ser demitido. Vai ser demitido. A real que o Marca não falou... Começou... Ele mandou o Instagram. Não falou pros caras... Não, qual? Do... Da mochila. Que faz virar a mochila. É larangrinha, viado. Tem aqui no Brasil. Tem, viado. Não tô achando nunca. Erra, cara. Tinha outro cara, mas ele não manjava, né? A Starlink? Eu chamei ele aqui. E agora? Cadê? Fotos, Neninha? Fotos. Tem que ver a foto. Não tem foto. Tem que ter foto? Ah, que coisa linda ali. Eu vi uma cachoeira. Vixe, não. Gosto disso aqui, não. Neninha, então entra nas fotos. Aqui, ó. Aí. Tchau.